Se você não tem mais vasos para plantar suas orquídeas, hoje eu vou te ensinar todo o passo a passo de como fazer um vaso bem simples e fácil com algo que você provavelmente tem na sua casa. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar a fazer um vaso bem simples, bem prático e que sai muito baratinho, porque a gente sabe que os vasos para plantar orquídeas geralmente são muito caros, os vasos de barro são caríssimos aqui na minha cidade, vaso de plástico é mais ou menos, para comprar um pouco mais acessível é pela internet. E aqui eu vou mostrar como faz um vaso com um material muito bom, muito resistente que vai durar muitos anos. E eu estou falando da garrafa pet e é uma forma de você reciclar também e reaproveitar esses materiais que iriam para o lixo. E depois que eu fizer o vaso, eu vou também plantar algumas orquídeas aqui e vou usar alguns substratos e vou te indicar outros substratos também que você pode usar em vaso de plástico, independente se é na garrafa pet, se é em vaso colorido, transparente, sendo de plástico você vai poder usar os substratos que eu vou te indicar aqui depois. E vamos agora ao passo a passo de como fazer o nosso vaso. 5 litros, mas pode usar os de refrigerante, de 2 litros, 1,5 litro, o tamanho que você quiser, não vai interferir. Aqui eu quis pegar o maior porque eu vou plantar 3 orquídeas e tem duas que são floridas. E eu vou usar aqui o ferrinho de solda. Esse ferrinho de solda, ó, tá super quente, tem que cuidar para não se queimar, mas se você não tivesse material, use um espeto aí de churrasco, pode aquecer na boca do fogão e usar para fazer os furinhos. Aqui eu vou começar dando um piquezinho, ele tem algumas cinturinhas, ó, eu vou dar um piquezinho aqui para passar a tesoura. Pronto, fiz um piquezinho ali, ó, para passar a tesoura. E aí depois nós vamos usar novamente o ferrinho. E esse ferrinho você encontra em qualquer loja de material de construção, loja de utilidades também. E agora eu venho com a tesoura aqui e começo a cortar. Pode cortar da altura que você achar melhor, ou mais baixo, ou mais alto, a altura que você quiser. E você pode usar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. E fica cortado assim, é só você aparar essas rebarbinhas aqui agora, que é uma coisa bem fácil. Essa parte aqui eu não vou usar no momento, vou usar apenas essa aqui. E agora vamos dobrar um pouquinho, porque afinal isso aqui, ó, fica muito afiado. Pode tanto nos machucar, quanto machucar as folhas das orquídeas. É só fazer uma dobrinha aqui para dentro. Você pode dar um piquezinho com a tesoura também, se quiser. Ó, você só vai dobrando aqui para dentro, vai dando uma apertadinha e vai dobrando. Fica dobrado assim, ó. Agora vamos corrigir essa parte aqui, ó, também. E para fazer isso, vamos usar uma tesoura. E olha só como já ficou bem melhor quando a gente passa a tesoura aqui por dentro, ó. Fica bem, quando passa a mão assim, não tem mais perigo de cortar nada. Agora sim, vamos usar o ferrinho de solda. E eu vou começar fazendo os furinhos aqui em cima. É mais para um acabamento e depois eu vou usar uns palitinhos aqui também. Aí vai me auxiliar. Os furinhos feitos aqui para acabamento. Fica bem bonitinho e auxilia também com o palitinho. E agora eu vou fazer só mais alguns, um pouquinho mais aqui embaixo desses, se eu precisar usar os palitinhos mais na parte de baixo. Aí ajuda bastante. Só vai furando assim, ó. Você pode furar do seu jeito, não precisa ser exatamente como eu estou mostrando aqui. Use a sua imaginação aí. Os buraquinhos auxiliares já foram feitos e agora vamos para a parte de baixo do nosso vaso. Aqui no caso, eu vou furar aqui embaixo. Mas eu tenho vídeo já aqui no canal ensinando como se faz esse mesmo tipo de vaso aqui, ó, para sem hidroponia. E eu já vou indicar para você esse vídeo de como se faz o vaso de garrafa pet para usar na sem hidroponia, para plantar orquídeas. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Aí você clica no link e pode assistir como é que eu fiz aqueles vasos. Fica bem bonito também. Eu tenho algumas orquídeas plantadas nesse sistema. Inclusive uma vanda plantada num vaso assim em sem hidroponia. Que inclusive eu também fiz vídeo para o canal plantando aquela vanda. E agora vamos furar então aqui embaixo. Aí você fura do seu jeito aí também. É só fazer os furos assim. Não tem mistério. Nosso vasinho está prontinho aqui, ó. Está todo furadinho embaixo. Aqui nas laterais eu não furei. Não precisa furar. Se você mora em uma região muito quente, seca, não precisa furar aqui nas laterais. E se você quer fazer uma sem hidroponia, você que mora em região quente e seca, pode fazer uma sem hidroponia também. Tem bastante vídeos já de um ano atrás, quase dois anos atrás, que eu fazia muita sem hidroponia. E até porque os materiais que eu vou usar aqui são materiais bem secos. Então não precisa furar tanto assim o vaso. Embora eu ache que fique bem bonito todo furado, só que ventila demais. Aí seca muito rápido. E agora vem o calor aqui na minha região, depois começa o verão, aí fica muito quente e aí vai faltar umidade aqui dentro. E agora eu vou mostrar as orquídeas que eu vou plantar aqui. E são essas meninas lindas. Olha, essa daqui está bem linda. Tinha a última florzinha, mas eu já cortei a haste floral, porque eu queria replantar. Quando eu replanto, eu gosto de cortar a haste floral, porque aí ela se desenvolve bem mais rápido. E ela também tem bastante ponteirinhas ativas, ó, de raízes. Então logo ela vai se agarrar aqui nesse vaso, no substrato. E aí quando for a época dela novamente, ela vai florescer. Mas às vezes eu replanto sim com floração e deixo um tempo. Aí se eu percebo que a planta vai sofrer, eu corto a haste floral. Essa daqui, ela está bem judiada, olha. Olha que coisa mais linda a florzinha, é bem pitiuquinha também. São cores assim semelhantes, por isso que eu vou plantar juntas. Ela está com bastante raízes boas, mas estavam bem aéreas essas raízes. E estava em um vaso todo furado, quase sem nada de substrato. E aí ela está bem desidratada. Sofreu também com o frio, deu fungos, deu um pouco de ácaro nela também. E ela tem mudinhas aqui, olha. Uma mudinha ali. E aqui tem uma, duas, três. Tem três mudas aqui, ó. Uma, duas e três. E quatro com essa bem pequenininha. Nunca vi. Aqui está pequenininha. Aqui. Eu nunca vi que planta que gosta de dar cakes nas laterais. E essa outra fofa aqui também, que é linda, ela estava na madeira. Ela está um pouco judiada, porque estava na madeira com muito pouquinho esfagno. Ela tem algumas raízes aqui, mas não está assim tão bonita. Primeiro eu vou amarrar as orquídeas, as três. Nesse bloquinho de isopor. Agora a luta vai ser para colocar as três aqui, ó. Eu já fiz a medida do vaso. E aí, agora é só amarrar essas plantas. Para depois colocar no vaso. E aí vamos colocar o substrato. Depois desse replante aqui, eu quero mostrar uma orquídea que eu tenho um vaso plástico, mas não é de garrafa pet. Que é um replante recente do canal, que ela está muito bonita. Centralizou sua planta, agora é hora de amarrar. Eu vou amarrar com as abraçadeiras de nylon, mas você aí na sua casa pode amarrar com meia calça velha, com barbantinho. Aquilo que você tiver. Vou colocar bem na ponta essa orquídea. Vou amarrar aqui, porque as três tem que dar nesse pedaço de isopor aqui. Eu geralmente faço a caminha de esfagno, mas hoje eu não vou fazer. Já consegui puxar aqui. A orquídea já ficou presa. E agora eu vou amarrar as outras aqui. Vou colocar essa menorzinha aqui, que só tem duas folhas, tadinha. Não, tem três folhas aqui. Mas são poucas folhinhas, eu vou colocar ela aqui no meio, ó. Bem próximo dessa outra maiorzinha, para depois colocar a outra aqui. Já vou mostrar elas prontinhas aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Orquídeas bem amarradas no bloco de isopor. Não coloquei esfagno nenhum aqui por enquanto. E eu sei que ficou estranho, mas quando uma está plantada num vaso, outra está plantada na madeira, elas ficam meio estranhas assim. E eu precisava dar mais espaço para essa daqui, ó. Porque ela tem várias mudinhas aqui. E a brotaçãozinha nova dela, aquela mudinha, que é o cake, está ali, ó. Aí ele vai crescer retinho para cima, porque eu vou deixar em cima da mesa, onde pega a luz, a luz que vem de cima. Então ele vai crescer para cima e com o tempo essas orquídeas se ajeitam. Agora é a hora de encaixar aqui no vaso. E eu deixei toda essa cabeleira solta aqui, ó. Só amarrei as orquídeas com uma abraçadeira só cada uma. Ficaram bem presas. E aí agora eu vou colocar um pouco do substrato e aí eu vou encaixando essa orquídea aqui. E o substrato de hoje, que eu aconselho muito para quem vai plantar em vaso de plástico, independente se é em garrafa pet, vaso de plástico colorido, o que for, eu indico o isopor e o caquinho de telha, que é o que nós vamos usar. Mas você pode usar também outros materiais. E além do isopor e do caco de telha, você pode usar pedra brita de construção, tanto faz se é grande, se é pequena. A argila expandida também é ótima para isso. Pode usar pedrinhas de rio se você tiver. Pode usar também, até o carvão, pode usar. Pode fazer um mix de todos eles, pode usar um só. Apenas o isopor é que vai ficar muito leve o seu vaso. Aí você pode fazer um mix aí, misturar tudo. Porque ao contrário do vaso de barro, o vaso de plástico, ele segura mais umidade. Por isso que você tem que usar um substrato que drena bastante, que não retém umidade ali dentro. Por exemplo, usar chip de coco ou casca de pinos, para você que mora em região muito úmida, pode ser que vá apodrecer a sua orquídea, porque pode dar umidade demais aqui dentro. Depende também como que você vai usar, como é que você vai cuidar. Mas para você que é iniciante, eu te aconselho esses materiais. Aí por cima a gente vê o que faz aqui. Eu vou mesclar aqui com o caco de telha, pode ser caco de tijolo, o que você tiver. Eu vou ir mesclando aqui e vou misturando com isopor, para ficar bem misturado. Para ficar um pouquinho indicada. Coloquei um bom tanto já de isopor aqui, fui mesclando. Agora vamos medindo aqui, porque eu queria deixar umas raízes um pouco dentro desse vaso. Queria que elas ficassem um pouco já dentro aqui do vaso. Ou eu posso deixar também para fora essas raízes, porque afinal elas são raízes aéreas. Isso aqui vai ficar um pouco esquisito isso. Vou continuar colocando o substrato aqui, para colocar as orquídeas bem por cima. E aquelas raízes aéreas, eu vou deixar elas mais por cima do vaso. Coloquei bastante substrato aqui, bem mesclado. E por cima eu coloquei mais os caquinhos de telha. Agora é hora de encaixar essas orquídeas aqui. Vou cuidar para não amassar essas raízes. Eu medi já esse bloquinho de isopor. Só que tem raiz para tudo quanto é lado aqui. Vou tentar encaixar de forma que não quebre essas raizinhas. Já estou conseguindo fixar aqui. E aí eu completo um pouquinho mais com substrato. Na verdade, o caquinho de telha agora eu não vou mais usar. Vou usar outra coisa aqui. Agora vou colocar os palitinhos para fixar melhor esse bloquinho de isopor aqui dentro. Quem é que aí vai lembrar dos palitinhos de churrasco, que eu sempre utilizava aqui nos meus replantes, nas garrafas pet? Pois é, depois de bastante tempo, hoje eu vou usar novamente. Está até mofado, ó. Eu estava usando como tutor, mas não tem problema esse mofinho aqui. Agora eu vou usar esses furinhos aqui, ó, que eu fiz. Que vão me ajudar agora nesse momento. Eu vou passar aqui nesse primeiro, ó. Nesse bem em cima. E aí eu vou passar o palitinho até para furar aqui o bloco do isopor, ó. Fazer um furo e passar pelo meio. Ai, atravessei, ó. Olha só. Tá vendo ali? Atravessei o palito e agora eu vou encaixar em um desses furinhos aqui. Vou encaixar nesse aqui, ó. Aqui, nesse de baixo. Foi, encaixei, atravessei o palito. Daria para deixar só esse, mas vou colocar mais um aqui por cima, meio atravessado agora. Vou colocar assim, ó, por cima aqui, ó, por cima do bloco do isopor. E aí eu vou passando aqui. Passei aqui do outro lado. E agora é só achar um buraquinho. Olha, consegui passar aqui do outro lado. E agora é só achar um buraquinho para encaixar. Vai ser esse de baixo aqui. Agora é só cortar esses pedacinhos aqui. E aí vamos para a parte final aqui do replante. Já cortei os palitinhos com esse alicate. Porque se não fica aquelas pontas, a gente fica se machucando. As orquídeas estão bem presas aqui. Depois que cada uma vier com as folhinhas para cima, vai ficar muito mais bonito. E essa floração dá para deixar ainda, mas o aconselhável mesmo é cortar. Mas só que elas têm bastante raízes aqui. E agora sim, como o nosso cultivo é completamente seco, tem que dar umidade aqui para essas orquídeas. Porque afinal, algumas aqui já estavam desidratando por falta de umidade no vaso e na madeirinha também. E eu vou usar aqui o musgo esfagno. Eu vou colocar aqui, ó, nessas laterais. Não vou colocar em cima aqui, onde eu plantei. Eu vou colocar nas laterais, onde sobrou esses vãos aqui, ó, esses espaços. Ali que eu vou colocar. Acabei de colocar o esfagno somente ao redor, onde tinha ficado o espaço ali. E em cima, olha, aqui do outro lado também. Eu coloquei em cima ali, mas bem pouquinho, bem soltinho. Que é para a gente colocar o adubo. Agora eu vou colocar o adubo aqui, para que essas orquídeas já fiquem bem adubadas, comecem a se nutrir e a se enraizar. Já peguei aqui uma colher de sopa do adubo MCL, que tem o fungo micorriza, que é o fungo do bem. É um adubo orgânico que não dá cheiro ruim. Eu já vou deixar o contato da fabricante dele, que é a Leonice, do Orquidário Hortolândia. Eu vou deixar o contato no primeiro comentário fixado. Aí você adiciona ela lá, pode conversar com ela e adquirir o seu adubo também. Vou colocar aqui em cima dessa buchinha de esfagno, que eu coloquei em cima das raizinhas. Deixa eu te mostrar. Coloquei bem aqui em cima, só que não está no pezinho da orquídea. Não coloque em cima do pezinho da sua orquídea flenópolis, porque pode apodrecer se você mora em clima muito úmido. E agora eu vou dar uma apertadinha aqui com o dedo, e aí vamos borrifar a água para ativar o fungo micorriza e também para formar o torrãozinho aqui em cima. Aí quando você molhar não vai cair o seu adubo. Depois que você colocou o adubo, é só vir com a água assim e borrifar aqui em cima. Aí cria uma crostinha. Dali uns três dias você pode regar novamente, que aí vai ficar um torrão aqui, não fica mais caindo. E ele vai formar um mofinho, muito provavelmente, ou não. Vai depender da sua região. Se tem umidade sim, umidade no vaso, aí forma o mofinho. Mas se não ele age do mesmo jeito. E é assim que ficou o nosso replante. Eu sei que agora não parece tão bonito, mas depois vai ficar. E agora eu quero te mostrar um outro replante em vasinho plástico, mas que não é transparente. Ah, e o bom de ser transparente é que você vai ver o desenvolvimento das raízes da sua orquídea aqui dentro. E elas fazem a fotossíntese também. Quem é que vai lembrar desse replante aqui? É um replante bem recente aqui do canal. A floração dela já passou, mas continuou. Tá vindo mais um botão. É uma orquídea linda, é uma cor meio salmão, muito linda. Olha só, replantei florida. Só as flores que foram caindo, mas duram um bom tempo. E olha só o vegetal, olha aqui, tá bem firminha, bem durinha. Isso aqui é enxofre, ó, esse branco em cima. Mas olha só isso aqui, ó. É que ela já estava em atividade quando eu plantei aqui. Já tinha umas duas ponteirinhas de raízes novas. E olha só, ela deu continuidade. Olha aquilo ali, coisa mais linda. Ali tem um, ó, aquela pontinha verde, que já está indo lá pra dentro do vaso. E aqui eu plantei com caquinha de telha, tem a placa de isopor, mas aí eu fiz a caminha de esfagno e plantei em cima da caminha de esfagno. E aí só acomodei aqui a plaquinha de isopor. Foi simples assim. Então replante bem lindo aqui, a orquídea está bem saudável, se desenvolvendo. É só você plantar do jeito certo, cuidar do jeito certo, que vai dar muito certo aí o seu cultivo. Olha só se as cores não são meio parecidas, as tonalidades. Eu achei que ficou bem bonito aqui, apesar de ter ficado meio desengonçado, mas fica bem lindo. Eu gostei. As orquídeas vão amar esse cultivo aqui, porque elas vão ter mais umidade aqui dentro e a umidade aqui em cima também. Se você achar que tem muita umidade aí no seu clima, tira um pouco do esfagno. Mas eu que moro em região que é úmida a maior parte do ano, coloco aqui e dá certo pra mim. É só não regar toda hora, só quando o esfagno secar. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado do meu vaso aqui de garrafa pet e do replante que eu fiz aqui com muito carinho. Muito obrigada a todos. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva. E ative o sininho das notificações pra você não perder nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!